Fala galera! Beleza? Ezona Games Nerd trazendo mais um vídeo. E hoje galera, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui de tutorial mostrando mais umas dicas aí para quem está com dúvida no Astrolabe. Eu estou vendo que tem muita gente com dúvida nesse item. Então, bora lá! Bem, uma coisa que a galera está com muita dúvida é de como manter o seu status e upar a estrelinha. Então, bora lá! A estrelinha a gente já viu como que upa, como funciona cada item aqui. Se você não viu, é só você procurar no canal como conseguir o Astrolabe e como você equipar ele e tal. Mas a dúvida da galera é o seguinte, como que eu faço para conseguir mais ADDs na estrelinha? Tem gente que viu lá a galera com as esteirinhas douradas, com 7, 8 ADDs e ficaram curiosos para saber como que conseguem. Bem, para conseguir, você tem que upar esse Astral Energy aqui, porque quanto maior esse Astral Energy, maior a sua porcentagem de chance de pegar mais ADDs. Beleza? Então, aqui eu estou com o Astral Energy no 3. Então, eu tenho 100% de chance de pegar 3 status e pegar mais status, a porcentagem vai ser maior. Então, eu não posso pegar menos do que 3 e a porcentagem de pegar 4, 5, 6, 7, por aí vai ser aumentada. Beleza? É assim sucessivamente. Entendeu a pegada, né? Então, o Astral Energy define a sua porcentagem de chance de pegar os ADDs principais. Porém, isso aqui é extremamente caro de se conseguir. Não é todo mundo que vai conseguir comprar isso, porque para você upar para o nível 4 agora que eu estou, são 800 nébulas, velho. Isso é muito caro. E para você deixar no 10, piorou. São mais de 200k de nébulas que você vai gastar. Então, não tem como você upar isso aqui no máximo, velho, só depois de anos e anos jogando, ou se for muito cacherzão. Porém, é possível sim, como muita gente conseguiu pegar, ADDs, mais ADDs, sem precisar comprar esses rios de nébulas. Como que você vai fazer... É uma dica aí que eu vou dar para vocês, para vocês conseguirem manter aí um bom status na sua Astrolábio. Bem, a primeira coisa que você vai fazer, é você vai roletar um Astrolábio que você recebeu né, que vai ser ruimzinho. Deixa eu só colocar o códigozinho aqui, que eu acabei de logar. Então, você vai roletar o Astrolábio que você conseguiu. Você está vendo, os ADDs deles estão muito zoados, estão uma bosta né. Então, você vai lá e vai roletar. Você está lá roletando para achar um que é interessante. Por exemplo, esse aqui meu, beleza? Você achou interessante? Esse aqui, para mim, está legal. Ele dá Spirit, dá de resistência física, dá Magic e dá físico ataque. Físico ataque é que está sendo ignorado né, que aí eu não uso. Mas, pelo menos, esses três status aqui são aproveitáveis e é melhor que eu peguei uma ponta. Então, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a upar essa estrelinha, beleza? Eu vou upando ela, o nível dela, a amplitude né, que é a aptidão no PWBR. E assim vou conseguindo tocar o barco, beleza? Só que, ninguém vai querer se contentar com apenas quatro status, beleza? O cara quer, sei lá, uns oito status pelo menos, com bastante ADDs que façam a diferença no seu char. E não no physical attack que está sendo inútil. Então, o que você faz? Para você gastar as suas nébulas, em vez de você roletar nessa estrela aqui e você perder, porque, provavelmente, você não vai pegar uma boa, só se for muito cagado, de, na sequência, você já pegar uma boa. Então, você vai acabar perdendo os ADDs que são relativamente bons. Então, o que que você faz? Você vai focar em upar ela, de boa. Mas, quando você pegar, aí você fez a Rio de Prato ou as Diárias, você vai pegar a box que você ganhou, que vai vir um ADD ruim e vai roletar ela, beleza? Então, aqui ó, estamos com essa daqui que é meio ruimzinho e vamos roletar, ó. Pegamos aqui o Magic Attack, Magic Existência e MP. É legalzinho? É legalzinho. Para quem não tem nada, daria para usar ela, de boa. E olha, pegou ponta ainda. Só que, ah... Para a gente, agora que a minha é melhor, então, não adianta nada. Então, é só roletar, beleza? Então, você vai roletar até achar uma que te agrade. Ó lá, nós temos mais dois e só veio merdas. Ó, só veio o bagulho cagado. Mas, vamos supor que veio uma muito boa. Ah, você gostou desse status aqui? Da fiscal prendidência, fiscal... Enfim, finge que é a questão ADDs bons, beleza? Aí, você... O que que vai fazer? Você vai ter que consumir a sua antiga, beleza? Ó, você vai aqui clicar para consumir. Aí, vai aparecer aqui, confirma. Dá tão medo de fazer isso aqui, cara. Vocês não estão nem ligados. Ó, para você ver a diferença que vai acontecer, ó. O que que você tem que fazer? Você tem que primeiro equipar a que você quer usar ADDs, tá vendo? Essa daqui, ó. Ela tá equipada, beleza? E aqui, você tem, ó. Keep previews. Ela só vai usar experiência. Ela só vai upar o nível, né? Que vai manter os ADDs. Keep previews. Ou você vai selecionar o new. Se você selecionar o new, ele vai adicionar novos atributos. Só que esses novos atributos aqui foi o amplitude, tá vendo? A amplitude tá maior. Você vai pegar todos os portais da outra, entendeu? Então, você vai upar o nível e vai recuperar o seu amplitude nas ADDs novas que você conseguiu. Se você fizer isso ao contrário, por exemplo, ó. Vamos colocar a nossa estrelinha aqui, ó. Tá vendo? Se eu for consumir a ela, o que que vai acontecer? Se eu manter o previews, que eu vou manter o antigo, só vou upar o nível normal e vai manter os ADDs padrão, correto? Se eu colocar o new, eu vou pegar os ADDs que seria daquela lá. Porém, os ADDs não. A amplitude da outra estrelinha que ali eu consumir. Só que qual o problema? Essa daqui, minha, é que eu iria consumir. É padrão, é 5 apenas de amplitude e você ia perder muito status. Então, tome cuidado pra você não fazer errado. O que que você vai fazer então? Você vai lá, gostou do ADD novo? Coloque ele primeiro, tá? E vai em fusão. Pega aquela estrelinha que você tinha upado e vai em new. Assim você vai conseguir manter os ADDs, tá? E vai subir. Aqui não tá subindo porque ela pegou justo as portas que não tá abertas. Deixa eu só trocar essa estrelinha aqui. Eu acho que nessa daqui vai pegar umas portas diferenciadas. Apesar que todas pegou... Calma aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Acho que aqui vai, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Ficou com a setinha de maior, ou seja, tá sendo upado. Tá? Então, quando ele pega nas gates que foi upada, por exemplo, se tivesse pegado a ponta, era pra ter mostrado naquela que eu tinha pegado a ponta. Aí dá pra perceber melhor. Aí vai mostrar que o ADD subiu. E nisso você vai conseguir manter a sua amplitude que você tinha na sua outra estrela. E vai manter o seu nível que você tinha na outra estrela. Então isso daqui é muito bom. Beleza? É... Para quem aí quiser mudar o ADD da... É... Da estrelinha. Então, entendeu a dica? Você vai fazer o que? Você vai usar a sua estrelinha que mais te deu o ADD legal. O mais ADD bacana. E... É... Quando você achar uma superior e vai roletando em... Em... Em mulas, enfim. Digamos mulas. Vai roletando nessas mulas. Quando você vê que pegou uma muito boa, que você vê que vale a pena trocar. Você faz esse sistema que eu expliquei, beleza? É simples, não é difícil. Mas o problema é esse. Você tem que saber a ordem que você coloca os itens. Senão você não vai ver a mudança. E por isso muita gente não entendeu como funciona isso. Espero que eu tenha ajudado todo mundo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E me desculpe o Facebook que eu deixei aberto, beleza? É isso aí. Um abraço a todos e valeu!